Oi, sua empresa já tá há quanto tempo já no mercado? Dois anos e meio. Você palestra no Brasil inteiro também, né? Também, também. Com essas temáticas. A gente vai falar muito de tema, ou a gente vai mais pro geopolítico, da guerra cibernética, ou pro mais tático mesmo, segurança das comunicações. Como é que eu te encontro nas redes sociais? Eu não sou muito ativo em Facebook, Instagram. A gente tem um website super discreto, porque a gente não... Não quer? A gente trabalha num nicho muito específico, né? Mas é o arpia.tech, H-A-R-P-I-A, como a ave, a inspiração do meu tempo de Manaus. .tech, T-E-C-H. Instagram até tem conta, mas sou bem discreto. Pô, você ia ajudar muita gente, né? Você já apareceu em pequenas empresas e grandes negócios? Não, mas já saí no... Já participei de várias entrevistas em rede nacional. Já, né? TV. A última foi... Quando teve o ataque no Ministério da Saúde, no final do ano... Agora, né, que... O que aconteceu? Ninguém no Brasil sabia nada sobre o grupo que atacou. E a gente tinha uma base de dados sobre eles. Aí, por acaso, eu comentei com um repórter da BBC. Aí, isso explodiu. Aí, dei entrevista pra Portugal, pra Espanha, pra vários meios no Brasil. E qual foi o grupo? É um grupo chamado Lapsus. A palavra Lapsu, em inglês. No primeiro momento, porque termina com SUS, né? Sistema Único de Saúde. Teve aquelas ilações. Ah, é alguém que quer atacar especificamente o Ministério da Saúde. A gente conseguiu desmentir essa hipótese. Que o alvo não era específico do grupo Ministério da Saúde. Como que a gente desmentiu essa hipótese? A gente já tinha essa informação de outros ataques que esse cara tinha feito mais low profile em 2021. Ele começou, olha que curioso, o primeiro ataque que a gente registrou dele foi um phishing. Aquela mensagem, ele tava mandando SMS pra algumas pessoas na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, em geral. Dizendo assim, a sua conta do iCloud, do iTunes, tá comprometida, clique aqui pra redefinir a senha. Aí, o cara clicava, ele entrava num ambiente falso dele e aí é o phishing, né? Ele tá querendo roubar a senha das pessoas. Esse foi o primeiro ataque que esse cara fez. Era um primeiro indicativo? É igual terrorismo, cara. Tem vários estudos dizendo assim, o terrorista, sei lá, vou chutar o número, não lembro de cabeça, mas 90% dos ataques acontecem no raio de 50 quilômetros da casa dele. Porque ele pensa local ali e age local. E ele conhece, né? Ele conhece. O cara fez um ataque primeiro ali, na Escócia, Inglaterra, sei lá, né? E eles foram presos agora, onde? Lá. Lá. Três caras foram presos lá na Inglaterra. Pela imazão daqui. Por várias. Cara, depois que eles atacaram aqui, eles tinham atacado ano passado essa questão do iTunes, depois eles foram pra aquela Electronic Arts, aquela fabricante de jogos. Alegaram também, é igual aqueles casos que a gente citou no começo lá, alegaram que tinham os dados, a gente não confirmou. E a gente guardou isso em base de dados, nessas conversas. Aí quando eles vieram pro Ministério da Saúde, a galera começou a procurar bastante a gente, chamou muita atenção o fato de... Vocês foram contratados pelo governo? Não, eu tenho alguns contratos com órgãos públicos, mas não especificamente o MS. Eles conseguiram, através da contra-inteligência, voltar a ter acesso ou eles tiveram que pagar? Não, não. Eles conseguiram reconstituir tudo. Conseguiram, né? Até porque, assim, boa parte do que aconteceu não foi na infra deles. É aquela história do terceiro que acaba prestando serviço. Que acaba ferrando, às vezes, a situação. Não foi nem responsabilidade deles direto. Então, contrata o Felipe, né?